Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira. Pessoal, a nossa aula de hoje, a gente vai fazer esse lindo vaso de margarida, tá? Olha que lindo, gente! Ficou muito fofa! Eu fiz margarida grande e pequena, tá vendo? Então, vamos lá para a nossa aula? Você quer aprender? Vem comigo! Vai ser uma aula muito rápida, tá? Porque é muito fácil de fazer. Vou mostrar aqui para vocês primeiro os frisadores que eu vou usar. Vou usar esse daqui, que eu acho que é a flor da laranjeira, certo? Vou usar essa folhinha aqui, que eu acho ela muito fofa. Eu não lembro, para falar a verdade, eu não sei o nome dela, tá? Porque eu não cheguei a pegar o nome dela. E tem a margarida pequena, né? E tem essa maiorzinha aqui, ó. Certo? Então, vamos fazer. Para fazer uma margarida, eu vou usar duas pétalas, tá? Vou usar duas dessa e duas dessa. Porém, você pode fazer um vaso de margarida só com essa daqui, tá? Desse tamanho. Só que eu fiz de dois tamanhos, certo? Uma pequena... É pequena e maiorzinha, tá? Mas você pode fazer. Eu que fiz essa mistura porque eu achei interessante. E a folha, eu vou utilizar essa que é mais semelhante à folha da margarida, tá? Aí, essa pequenininha aqui, eu vou utilizar ela como sépala, certo? Então, eu cortei aqui os pedaços do EVA que eu vou usar, ó. Aqui para a sépala, eu cortei um pedacinho do EVA um pouco maior, certo? Para a folha também, ó. Nós frisa, depois nós corta, tá? Essa daqui também sempre genta maior porque quando vai esquentar, ela encolhe, tá bom? E além dos frisadores, né? O do EVA, eu vou utilizar tesoura. Eu vou utilizar essa fita crepe aqui que ela tem 6mm, tá? De largura. É bem fininha para a gente fazer o acabamento das folhas. Vou utilizar cola instantânea, você usa da marca que você quiser, tá? O verde musgo, EVA. O arame, eu estou usando o 18. E eu vou utilizar, pessoal, os pestilhos, ó. Esses pestilhos aqui, eles são brancos, mas eu pintei de amarelo e coloquei um pouquinho de preto nas bordinhas, tá vendo? Para ele ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Esse pestilho aqui é da Doniele, eu já tenho contato dela em vários vídeos aí. Se você quiser, ó, algum pestilho aí, você pega aí o contato dela, tá bom? Vou deixar durante o vídeo aí. Então, pessoal, para frisar nossas peças, você vai precisar aí de um grill ou de uma sanduicheira para você esquentar seu EVA, certo? Pode ser também um ferro de passar. Você vai pegar aqui, ó, o seu frisador, ó. Tem a marcaçãozinha aqui, ó, certo? Aí você vai deixar na posição para na hora você encaixar, tá? Deixa o EVA esquentar bem, para ficar bem molinho, certo? Deixa o EVA esquentar bem molinho. Aí você pega aqui, ó, coloca. E aqui, ó, você encaixa e aperta assim as pontas, ó. Olha. Essa daqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? Você pega aqui, ó, coloca na posição. Ela tem uns furinhos também, ó, que é o lado de encaixar, tá vendo as bolinhas aqui? Ela encaixa super bem. Esquenta o EVA aí também, para poder ficar, o EVA ficar bem molinho e ficar um frisado perfeito, tá? Quando ela frisa bem, facilita até na hora de você recortar. Esquentou, você coloca aqui, ó. E aqui você já vem com a tampa, ó. E já encaixa. Solta o peso do corpo, tá? Olha que linda, gente. Olha. Tá vendo? Perfeito. Frisa e é muito lindinha ela. A folha, a mesma coisa, tá? Deixa na posição aqui, ó. Do ladinho, bota para esquentar o EVA. E aí você deixa na posição também. Ó, esquentou bem. Deixa eu ver, ficar bem molinho, ó. Vem aqui com a tampinha, ó. E encaixa. Ó. Primeiro, você sempre aperta, solta o peso do corpo aqui, ó, na ponta, certo? Que é a parte que a gente quer que frise bem, né? Que vai ficar a mostra. Olha que lindo, gente. Ó pra isso. Perfeito. Eu amo essa folhinha, gente. Esse daqui, a mesma coisa, ó. Todos têm a marquinha dos encaixes, tá vendo? Aí você coloca aqui e bota para esquentar. Botou para esquentar. Coloca aqui, ó. E vem com a tampa. Essa folhinha aqui, essa sépula aqui, tá até pintada já, que foi um pedaço de EVA que eu reaproveitei, certo? Ó. Muito fofa também, né, gente? Então, pessoal. Aqui, nós já frisamos, certo? Agora, nós vamos pegar aqui, eu não falei pra vocês, mas todos os vídeos aí já tem eu falando, né? Os materiais que eu uso. Então, eu esqueci da buchinha, tá? Vamos pegar um pedacinho de bucha, ó. Eu não pinto meu... a minha flor, tá? Porque eu quero esse amarelo mesmo. Então, eu vou pegar minha folha aqui, ó, pra não deixar nesse verde puro. Ó. Aqui, nas laterais, ó. Tá vendo? Eu vou passar de leve a minha buchinha, ó. Ó. Pra pintar só em cima, ó. E aí, eu vou puxando pra dentro, ó. Ó. Tá vendo? Desse jeito. Deixando esse meio verde normal. Então, você escurece primeiro aqui as laterais, ó. Tá vendo? Ó. Botinha. Pronto. Já tá pintado. Por isso que eu gosto de frisar primeiro pra depois pintar, tá vendo? Mostra toda a estampa da folha, tá? Isso aqui, ó, você pinta. Eu não vou pintar porque já tá pintado, né? Mas se você quiser, você pinta também antes ou depois. Isso aqui eu não vou pintar, tá? Vou deixar da cor que está. Olha só, pessoal. Aqui agora, a gente... Ó. Aqui agora, nós vamos só recortar. Eu recorto bem nas beiradinhas aqui da pintura, tá vendo? Ó. Ó. Pra gente não perder esse design aqui, ó. Tá vendo, ó. Fica parecendo até que você fez aqueles picotinhos, mas você não fez. Já é da folha mesmo, ó. Dessa pintura que a gente faz aqui nas laterais. Ó. Deixa sempre o cabinho da folha. Ó. Ó que linda. Tá vendo? Ó. Ó que linda, gente. Aqui agora, você vai pegar e vai fazer isso aqui. Esse processo que eu sempre mostro pra vocês, ó. Dá uma entortadinha aqui, ó. Ó. Pra ficar assim. Ó. Tá vendo? Certo? Então, todos vocês vão cortar. O de lá são fácil de cortar. Eu vou mostrar pra vocês como eu vou cortar esse daqui, ó. Esse daqui você vai fazer isso, ó. Ó. Recorta ela toda. E depois você vai separar cada uma pétala dessa aqui. Tá? Pra fazer em duas. Ó, pessoal. Recortei, tá vendo? Agora, feito isso, ó. Tem essa tirinha no meio aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Essa tirinha, você vai pegar aqui, ó. E vai fazer isso, ó. Cortando assim, ó. Desse jeito. Tá vendo? Todas, você vai fazer isso. Ó. Pegou aqui, ó. E cortou aqui, ó. Ó. Desse jeito. Desse jeito, tá vendo, gente? Esse daqui, você quiser até cortar maiorzinho, ó. Mais pra baixo. Você corta. Ó. Tá vendo? Toda, você vai fazer isso aqui. Isso aqui é a sécula, tá? Essa daqui, não tem segredo. Você vai cortar normal. Todas, na marca do molde certinho aqui, ó. Certo? Ó. Dobra aqui, ó. Pra você ver a marcação certa. E recorta. Ó, pessoal. Cortei, ó. Certo? A outra, você corta do mesmo jeito, tá? Seguindo aqui, ó. Primeiro, você corta a rebarba. Tá? Ó. Corta toda essa parte aqui, ó. Ó, pessoal. Desculpa o barulho da... Ali é a chuva, tá? Tá chovendo muito aqui. Então, você vai seguindo aí essa marcação aqui, ó. Certinha, tá vendo? Ó. Tá vendo? Vai cortando toda desse jeito aqui, ó. Essa pequenininha aqui, você faz a mesma coisa, tá vendo? Corta a mesma coisa, tá? Pronto, pessoal? Cortamos aqui, ó. Terminou de cortar? Você vai marcar aqui, ó. Ó. Você vai marcar aqui, ó. O meio, certinho. E aqui você vai fazer isso, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Ó. Em todas as pétalas, você vai fazer esse picotinho aqui na ponta. Tá? Ó. Tá vendo, gente? Desse jeito. Ó. Em todas. Na pequena também, tá? Na outra. Ó. Tá vendo? Ó. Toda cortadinha. Nessa pequenininha aqui, você faz do mesmo jeito, ó. Faz esse picotinho na pontinha, ó. Fazendo tipo um cortinho, ó. Um dentinho, tá vendo? Ó. Desse jeito, tá? Ó. Olha só, pessoal. Aqui está nossas folhas, tá? Que eu já fiz algumas aqui pra poder adiantar o vídeo. As flores, né? Nossas margaridinhas. Aqui também tem sépula também que eu fiz. Pra adiantar também, né? Ó. E lembrando que eu esqueci de mostrar pra vocês, gente. O pistilho feito com gesso, tá? Ó. Esse aqui é feito naquele molde de silicone. Tá? A gente vai usar nessa porque esse daqui, ó. Fica muito pequeno. Já esse daqui fica grande também demais, ó. Olha só. Ele fica muito grande, tá vendo? Já aqui fica perfeito. Tá? Então nós vamos fazer o quê? Pega aqui, ó. Nossa cola. Primeiro você intercala, tá? Eu vou botar essa aqui por baixo. Ó. Primeiro você vai intercalar ela desse jeito aqui, ó. Vê o lado certo aí de intercalar, ó. Tá? Ó. Intercalou aqui, ó. Esperou colar. Intercalou bonitinho, tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Fura no meio certinho aqui. Coloca cola nas laterais também, certo? Deixa a cola cair no arame, ó. Pra você ter certeza que ela vai ficar segura. E aqui você encaixa, ó. Até colar, ó. Vai virando assim, ó. Ó. Ó como fica perfeito o tamanho, tá vendo? Já esse daqui, ó. Se eu fosse botar, ia ficar miúdinho demais. Então ela fica legal nesse daqui, ó. Faz o mesmo processo. Primeiro a gente intercala. Uma na outra aqui, ó. Ó. Intercalou aqui. Você vem aqui, ó. Certo? Coloca a cola aqui. E aqui você encaixa. Ó o tamanho também, como fica perfeito, gente. Tá vendo? E aí você faz o mesmo processo aqui, ó. Ó. Olha. Uma margaridinha pequena e outra maiorzinha, tá vendo? Então a gente vai fazer o que agora? Vamos pegar o nosso arame. Pronto, pessoal. Aqui agora nós pegamos o nosso arame, ó. Coloca aqui. Certo? Ó. Encaixa seu arame aqui, ó. Ó. Aí você vem com a fita crepe. Você pode usar a fita crepe mais grossa, tá? Ó. Coloca aqui, ó. E aqui você enrola, ó. Bem no pezinho. Tá? Enrola bem no pezinho lá e enrola seu arame todinho aí, ó. Quiser dar uma enrolada nesse arame mais fino aqui, ó. Pra poder, na hora de você enrolar, ficar mais seguro. Aí você enrola o arame todo aí. Quiser deixar mais grossinho também, você pode, tá? Pronto, ó. Enrolei. Vou deixar dessa grossura mesmo, tá? Aqui eu vou pegar, gente, minha bucha, ó. E eu vou pintar logo o meu caule pra depois eu colocar a minha cépala, sabe? Porque quando eu encosto bem aqui, ó, pra pintar o fundinho dela, sempre suja a florzinha, certo? Então, se caso sujar, como sujou aqui, ó, tá vendo? Aí eu venho com a cépala e cobre essa parte aí, certo? Então, eu gosto primeiro de pintar e depois eu coloco a cépala. Pronto, pessoal? Ó, sujou aqui, ó, certo? Aí agora você vai vir com a cépala e vai colocar, então não vai ficar mostrando, tá? Você vê aí, ó, o ângulo que você coloca, se caso sujou demais. Aí você coloca a cola aqui, ó, ó, um pouquinho em cada pontinha aqui. E aí você encaixa na sua flor e lembrando de intercalar também, certo? Ó, intercala aqui, ó. 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 Tá vendo? A outra, a mesma coisa, o mesmo processo, ó. Pega aqui, ó. É desse lado. Colocou cola, você também pode colocar cola aqui, ó. Se você preferir também, ó. Coloca cola aqui, ó. E aqui você vem, ó. E encaixa aqui intercalando, ó. 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 Certo? Ó. Fica perfeito, gente. Ó. Tá vendo? Agora vamos colocar nossas folhas. É sempre como eu falo a vocês, ó. Rasga aqui, ó. Tá? E aqui, ó, você coloca um pouco de cola. Aí você vem aqui, ó. Essas emendas, ó. Quando você emenda o arame do pestilho com o arame que você quer, é... Deixa mais comprido o seu caule. Aí vai ficar sempre uma emendazinha aqui, ó. Tá vendo? Porque sempre o arame pode ser mais grosso. Aí você vem sempre logo com folha aqui, ó. E coloca a folha nessa emenda aqui, ó. Ó. Colocou a folha aqui. Aí você pega e faz isso, ó. Dá uma puxadinha pra trás. Aí vem com um pedacinho de fita crepe. Ó. E aí você vem, ó. Faz o acabamento. E aqui você já aproveita e já pinta. Ó. Já aproveita aqui e já pinta logo, tá? Pega a bucha com um pouco da tinta. E, ó. Ó. Aqui você dá uma puxadinha, ó. Pra cima assim, ó. Se quiser vir de leve até em cima aqui, ó. Você pode fazer isso, ó. Tá vendo? Ó. Pronto. Pintou todinho aqui pra ficar a mesma cor. E é isso aí, gente, ó. Tá vendo? Aqui agora você vai vir pra baixo um pouco colocando outra folha, tá? Sempre intercalando as folhas também. Ó. Eu coloquei essa aqui em cima. Agora eu vou descer um pouquinho aqui, ó. E vou colocar do lado, ó. Ou do lado ou na frente. Tanto faz. Tá? Ó. Só não pode ser um abaixo da outra. Aí você vem novamente. E faz a mesma coisa. Todos os galhos você faz esse processo aqui, tá, pessoal? Ó. E vai logo pintando também. Porque aí já vai secando, né? Ó. Ó. Que fofo. Então, o outro galho também. Você coloca aí a quantidade que você quiser, dependendo do tamanho da arte da sua margarida. Você vai colocar assim. Tá bom? Pessoal? Coloquei aqui. Ó. Fiz aqui, ó. Coloquei três folhas, tá? Ó. Em cada galinha. Tá vendo? Ficou lindíssima, não foi, gente? Agora aqui, pessoal. Olha, pessoal. Aqui está minhas margaridas. Minhas florzinhas que eu já fiz, certo? E aqui, pessoal. Eu vou colocar ele nesse vasinho aqui. Tá? Só pra vocês verem, ó. Vou colocar aqui um pedaço de isopor aqui dentro. Só que não vai ficar um pedaço de isopor, né? Eu vou só botar aqui pra poder eu colocar ela pra mostrar pra vocês, tá? Mas eu vou colocar argila e vou colocar ela em outro vaso, tá? Que eu quero um vaso de vidro. Então, ó. Eu não vou prender uma na outra, tá? Porque essa margarida, ela é uma tolceira, né? Então, você pode fazer o quê? E colocando assim, ó. Você coloca as artes maiores no meio, tá? Ó. Essa aqui mesmo é uma das maiores. Sempre vendo o ângulo aqui, ó. Pra não ficar amassando as folhas, certo? Uma dentro da outra encaixadinha, tá? Ó. Aqui eu vou colocar também, que tem pouca folha. Sempre as maiores no meio, certo? E as menores nas laterais, tá? Ó. Algumas eu vou encaixar até embaixo, que é pras folhas chegar até aqui e preencher, tá? Essas que tem pouca folha, eu coloco no meio assim, ó. Que não vai empatar. Ó. Mas o jeito de armar aí, gente, fica da preferência de vocês, tá? Vocês armarem do jeito que vocês acharem que fica legal. Certo? Ó. Ó. Vou colocar essa aqui. Ó. Sempre olhando as folhas pra não ficar amassando, sabe? Não ficar amassando uma na outra. Aqui outra, ó. Dá sempre essas envergadinhas assim, ó. Pra ela ficar caidinha pra boca do vaso. Ó. Vou encaixar até embaixo. Sempre... Quando tiver assim a folha empurrando a outra, você vai virando, rodando, que você vai chegar numa posição que ela não vai ficar um incomodando a outra, tá? Ó. Essa eu vou colocar aqui, ó. Ó. Vou tirar essa aqui e vou colocar um pouquinho pra frente mais. Aí aqui, ó. Vou dar uma envergadinha pra frente e vou puxar essa folha pra cima. Ó. Dou uma viradinha aqui também. Tá? Esse daqui ficou machucando ali. Ó. Sempre vendo o ângulo da folha. Botando tudo em ordem, né? Olha. Ficou um vasinho, ó. Bem charmosinho. Não ficou, gente? Ó. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui melhor. Então, pessoal. Ficando assim. Desse jeito, ó. Ficou muito lindo. Ó. Eu não... Como eu falei, eu não vou deixar nesse vaso. Eu vou colocar um vasinho de vidro, tá? Espelhado. E vou colocar a gila, tá? No lugar do isopor. Eu só botei aqui pra vocês verem como fica, ó. Eu achei que ficou um vasinho bem charmosinho. Olha. As folhas ficou perfeita. Ó. Então, você pode fazer também um vaso desse tamanho e um vaso desse, tá? Esse miolo aqui, lembrando que é de gesso. E esse aqui é de resina, que é da Daniele, tá? Ó. Vou deixar o número dela aí se você quiser. Tá? Os pestilhos. Ó que lindo, gente. Eu achei que ficou muito cheinho de folha. Ficou bem bonitinho. Tá? Então, essa é a nossa aula, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Então, se vocês gostaram, deixa um like aí. Deixa um comentário do que vocês acharam. E quem não é inscrito, se inscreve, certo? Que eu agradeço muito a vocês. Agradeço a quem tá chegando agora e tá se inscrevendo. Agradeço também a quem me acompanha aí desde o começo, né, gente? Que Jesus abençoe cada um de vocês. Proteja vocês. E a família de vocês também. Tá? Então, essa foi a nossa aula. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.